Só que você é o segredo, eu já não sei o que tem mais amigo Já o que eu quiser, eu venho a você Novo amor, novo amor, novo amor, novo amor, novo amor Eu venho a você, eu venho a você Novo amor, novo amor, novo amor, novo amor Me dá-se aqui, cega até mim Salva o meu corpo, morri e pena, vai ser eu Me tem que abra-me Com a abre Salva o meu corpo, morri e pena, vai ser eu Eu venho a você Eu venho a você